Olá meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês, quero falar sobre um comentário sobre, acho que o Murilo o nome dele se não me engano, ele perguntou sobre placa de 4GB se dá para minerar na Binance. Bom gente, placa de 4GB a gente não consegue minerar pelo pool da Binance porque essa pool que a Binance tem é sobre Ethereum, minera Ethereum. E nós sabemos que as placas de 4GB não dá para minerar Ethereum, estamos torcendo para que a Binance faça outras pools, principalmente do algoritmo capital, para a gente minerar o Ravencoin com as placas de 4GB direto na Binance, vai ser muito bom. Mas você pode também, que ele perguntou se poderia minerar na Binance, você pode colocar o endereço do Ravencoin, você vai lá na Binance, a Binance tem várias moedas, pega o seu endereço de Ravencoin na Binance e coloca no seu minerador. A Ethermine dá para você fazer isso, a Ethermine a gente já conhece, é muito simples, vou mostrar aqui como é que faz, dá para você fazer isso. E vamos logo na prática, mas antes quero pedir desculpas aí para o pessoal, não estou conseguindo ver as mensagens no celular, o celular lotou, estou precisando comprar outro celular, estou precisando apagar um monte de coisa lá no Google Fotos, porque o Google ele está, ele antigamente tinha assim, você mandava fotos, vídeos, era ilimitado, agora não tem mais essa possibilidade, então está ficando lotada a caixa e quando enche para de entrar arquivos. Seu celular não faz backup e ele não esvazia e na sequência vai ter um monte de gente aí, logo logo com o celular travando, dando efeito, por quê? Não dá para a gente mais descarregar isso, a não ser que apague tudo. Então, tomei um enroladinho com o celular, o celular travando, estou conseguindo ver as mensagens, vou resolver isso, vou ter que apagar um monte de coisa lá no Google Fotos, coisas que não precisa, grava um vídeo aí, já viu né? Faz o backup, aí lota tudo, até e-mail o Google já está avisando, ó, a caixa de e-mail não vai receber mais e-mail porque está lotada e antigamente não era assim, né? Anos e anos assim, agora muda, a gente fica meio sem saber o que é quanto, como resolver tão rápido, tá? Então, desculpas aí a falta de possibilidade de ver as mensagens e ontem foi muito complicado porque não consegui também nem ver os comentários dos vídeos. Ontem fui levar minha sogra para vacinar e o carro deu problema no meio do caminho, aí toda hora fazia ligar e teve uma hora que parou, não consegui mais fazer ligar, foi um mico, uma vergonha, a gente começou a ter que empurrar, né? As pessoas ajudando a empurrar o carro na fila, já viu, né? Imagina, de uma fila com um monte de gente querendo ser vacinado e nós viramos o destaque do dia, né? O único carro que deu defeito foi o nosso, carrinho velho, tá, gente? E aí a gente foi empurrando até chegar na manhã da fila, ficou muito divertido, divertido para os outros, para mim não foi não. Aí, depois que vacinou, aí eu pude tentar fazer, né? Pegar no tranco, bota na segunda, vira a chave e tenta fazer o negócio funcionar. Só que não pegou no tranco, ficou lá o carro, estou aqui correndo atrás de reboque para poder rebocar o carro, para levar para a oficina, está complicado. Mas mesmo assim, quero gravar o vídeo rapidinho para poder eu resolver minha vida e não deixar aí o pessoal na dúvida aí, querendo aprender, tá? Então, dá para minerar. Então, desculpa aí, gente, tá? As minhas dificuldades. E aí, quero falar, como o Murilo comentou, sobre minerar direto na Binds, comprar uns 4 gigas de memória. Você vai ter que ir... Vou explicando logo, vou falando. Aqui, ó. Vamos lá. Aquele jeitinho básico que vai muito rápido, direto aqui no computador. Bom, gente, você entra aqui na Binds, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, saber qual é a nossa carteira de Ravencoin, para que a gente tenha essa carteira e poder configurar em algum minerador. A NiceHash dá para você minerar com placas de 4 gigas, tá? Funcionando muito bem o CalPol lá na NiceHash. Mas, caso você queira já minerar e jogar direto na Binds, que é uma facilidade, o dinheiro já vai entrando direto na Binds, é muito bom. E, com o Ravencoin, como é uma moeda que tem um valor pequeno, minerando pela Ethermine, a gente é uma pool... Deixa eu abrir, ó. Deixa eu ver aqui. E, ó, esse aqui é a... Tem mostrado o endereço? Não, eu já estou aqui no raio. Deixa eu clicar aqui. Normalmente, quando a gente entra aqui na... Na Ethermine, a gente entra aqui pelo Ethereum, né? Ethermine. Essa é a cara da Ethermine. O endereço da Ethermine é esse, ó. Ethermine. Ethermine.org, tá? Não vai para outro endereço não, porque não é Ethermine. A Ethermine é essa aqui. E aí dá para você minerar o Ravencoin pela Ethermine e jogar direto na Binds, porque você vai configurar o minerador da Ethermine. NiceHash, você minera dentro da NiceHash, o dinheiro fica ali e depois você vai ter que se transferir para outro lugar. E a vantagem do Ravencoin para Binance é que, através da Ethermine, é porque a taxa, ó, lá em cima, observa o que você tem. Ó, você pode minerar pela Ethermine o Ethereum, o ZEC, né, o ZEC, o Ethereum Classic, ou Ethereum Classic, se você preferir falar assim. Bin e o Ravencoin, tá? Então, você clica aqui em Ravencoin, ó, ele mudou tudo. Já está falando sobre, para você minerar em uma pool aí, através da Flypool, o Ravencoin, dentro dos domínios da Ethermine. Então, você dá para minerar pela Ethermine e jogar direto. E a vantagem é que, como o Ravencoin tem um valor pequeno, na pool da Ethermine, você não precisa juntar tantas moedas para poder transferir para a tua carteira, tá? Ao contrário do Ethereum. O Ethereum está dando 0.1 mínimo para você transferir para algum lugar. E aí, nós sabemos que o Ethereum está um valor muito alto, então você tem que juntar aí mil reais na pool, até você poder transferir esse dinheiro. Quem tem pouca placa, poder de mineração, demora muito. Já no Ravencoin, o valor é de 10 moedas de Ravencoin. E eu acredito que isso está mais fácil de minerar o Ravencoin. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Vou entrar aqui na Binance. Precisamos saber qual é a nossa carteira do Ravencoin. Então, você vai lá em carteira. Você clica aqui, ó, ou visão geral, ou fit e spot. Vou clicar em visão geral. Que visão geral é mais complicado. Quando você entra aqui, você não vê nada. Você só vê a sua moeda, você fica meio perdido. É, tem moeda, tem um dinheiro aqui e tal. Cadê as outras moedas? É só você clicar aqui, ó, nessa parte de cima. Que ele vai te dar as opções de moedas. Tem uns valores aí, que é a minha carteira mesmo. E as moedas estão todas aqui. Como são muitas, parou aqui não. Observe o que tem aí do lado, ó. Para você ir para a página 2, página 3, ó. E vai por aí afora. Para ficar mais fácil, você vem aqui em cima. Tem um espacinho ali para você escrever. R. N.V. Opa, agora apareceu. Não apareceu não? Ué. Cadê? Cadê as moedas? É escrever errado, né? Ô, cabeçudo. R. V. N. Lógico que não vai aparecer escrever errado. Ah, está ali, ó. Ravencoin, ó. R. V. N. Gente, não confunde não. R. V. N. Pronto. Aí você já descobriu aqui onde é que está. Tem que estar logado, tá? Na Binance. Se inscreve aí na Binance. Aí você vem aqui do lado, ó. Depositar. O que você precisa saber da sua carteira para depósitos. Ó, Ravencoin. Você já está logado na Binance. Você vai clicar em depositar. Ele vai mudar a tela. E ele já vai te dar aqui a opção para você fazer o depósito de Ravencoin. Desculpa aí, tá, gente? De gravar assim direto no monitor. Mas assim o vídeo vai muito mais rápido. Bom, aí você chegou ali, ó. Tem aqui um QR Code. Ó, a carteira de Ravencoin aqui. Essa é a nossa carteira de Ravencoin da NiceRain. Lógico que a gente diz, é a minha, tá? Não é a nossa não, é a minha. Você aí vai ter a sua. O número é diferente. Então, ó. Aqui, se eu clicar aqui, eu vou copiar. Clicar, ó. Aparece lá em cima que eu copiei, ó. Vou clicar de novo. Ó, copiado para a transferência. Então, eu já copiei. Então, nós já sabemos a nossa carteira de Ravencoin dentro da Binance. Agora, nós precisamos do quê? Do minerador. Para minerar e cair direto aí na Binance. E a gente pode usar, caso você não queira usar a NiceRash, você pode usar a Ethermine. Como eu já copiei lá na Ethermine, aí na Ethermine você vem aqui, ó. Vai clicar aqui em Ravencoin. Cliquei. Ela vai atualizar a página para o Ravencoin. E nós precisamos do quê? Das informações para minerar. Você pode clicar aqui, ó. Que ele, ó. Ele te convida a minerar. Let's start mining now. Ou você pode clicar aqui também. Start mining. Aproximei ele da rig e fez barulho. Cliquei. O que ele aparece? Ele aparece as informações. Ó, o Stratum, Ravencoin, que a gente precisa, né? O Stratum. Ele te dá a porta. Já temos isso tudo. Ótimo. Agora nós precisamos do quê? Cadê o minerador para baixar? Aqui embaixo, ó. Você tem o minerador CalPowMiner. T-Rex. Nós temos o TTMine. Esses são bem conhecidos também da NiceRash. E o NBmine. Lembra que nós falamos sobre NBmine? Vou direto na NBmine. Depois eu vou fazer sobre os outros, mas vamos na NBmine para adiantar o assunto aqui. Você vai clicar no vídeo anterior. Eu já expliquei como faz isso tudo. Então, eu vou deixar linkado aqui em cima. Para que você... Caso você não saiba como baixar o minerador, instalar. Só para nós adiantarmos esse vídeo, tá bom? Então, você vai clicar aqui. Eu vou falar rapidinho. Você vai, ó. Eu estou entrando nessa página da NBmine. Onde você vai encontrar o... Para baixar o arquivo. Vai ter mais informações. Está aqui embaixo, ó. Você vai procurar o NBmine de acordo com o seu sistema operacional. Ele vai estar em zip, né? Zipado. Compactado. NBmine, zip. Esse aqui não. Esse aqui é SHA, é o algoritmo do Bitcoin. Não queremos minerar Bitcoin. Nossas placas de vídeo mineram só Ethereum, Rivencoin e por aí vai. Então, aí você vai clicar aqui. Ele vai perguntar se você quer instalar, onde quer. Você clica OK. Estou usando o Firefox. Ele vai lá para cima. Pontinho vermelho, porque ele diz que é um... Alguma coisa perigosa. Aí você vem aqui do lado. E você pede para permitir o download. E aí você abre o download. E instala. Tira da pasta de que está em zip. Tá? Você clica aqui. Não clica aqui não. Clica aqui do lado para você ir na pastinha onde que está. Ele vai te mostrar que ele está em zip. A pastinha fica até diferente. Está vendo? A pastinha aqui, parece um fecheclé. Essa aqui já está descompactada. E aí você descompacta. Pronto. Tá bom? Descompacta. E aí vamos pular para essa outra página aqui que já está pronta. Vou logo para o minerador. Essa pasta aqui é o que você vai, depois de descompactado, vai abrir. Se você viu o vídeo anterior, você viu que nesse NB Mine, nós fizemos a mineração de Ethereum direto na Binance. Ó. O Start At. E você observou que também tem várias moedas aqui que a gente pode minerar. Como o Raven Coin. Tá? O que eu fiz? Eu criei uma pasta, uma nova pasta. Para a gente fazer a configuração sem mexer nessa configuração aqui. O que eu fiz? Eu cliquei, ficou selecionado. Não é dois cliques não. Um clique só. Cliquei com o botão direito do mouse. Eu copiei. Né? Copiar. E aí o que eu fiz? Eu cliquei aqui, ó. Não no... Aqui do ladinho, ó. Cliquei aqui, ó. Vou colar. Colar. Colei. Ó. Ele criou uma outra pasta do Raven Coin. Uma cópia. Aí eu renomeei. Você clica de novo. Ó. Viu que ele ficou tudo azulado? Se eu clicar de novo. Eu posso renomear o que eu quero, ó. Apagar. Escrever o que eu quiser. Vou escrever aqui, ó. Pronto. Tá bom? Mas o que eu fiz? Eu criei uma pasta, escrevi a Termine. Para eu saber. Que... Para onde que eu vou minerar quando eu clicar aqui. Para onde que vai. Tá? Porque a gente pode ter outras pools. Só para eu não me perder. Bom. Caso você não queira, pode vir aqui também, tá? É a mesma coisa. Vamos aqui primeiro. Para você entender. Cliquei aqui. Não. Vamos demarcar. Não quero selecionar. Cliquei. Vou clicar com o botão direito. E vou abrir. Não. Editar. Abrir não. Editar. Se abrir, vai abrir minerador. Deixa eu parar aqui que está minerando. Está fazendo esse barulho. Mais barulho. Olha. Já estou me dando raiva em coin, tá gente? Vou voltar aqui. Muita gente reclama. Ah, o vídeo demorava. Mas tem que ser assim, gente. Bem devagarzinho para as pessoas entenderem. E por, às vezes, eu fazer o vídeo um pouco mais lento. Às vezes, até eu me perco. Então, vamos lá. Eu cliquei aqui com o botão direito do mouse. E vou editar. Vai abrir. Ele vai perguntar aqui e tal. Se quer abrir. Sempre. Verificar antes. Vou desmarcar isso aqui para facilitar e executar. Na verdade, não executa. Ele está abrindo essa pasta. Então, a pasta diz o quê? NBmine. Calpal. Já é o algoritmo. É o extrato. No Bipool. Nós não queremos o Bipool. Nós queremos o Ethermine. Então, vamos ter que mudar isso aqui. Tem uma carteira que não é a nossa. Apesar que essa carteira aqui já é minha. Então, vamos modificar. Aonde que nós vamos? Vamos lá na Ethermine. A Ethermine vai ter todas as informações que nós queremos minerar pela Ethermine. Vamos voltar lá na Ethermine. Cliquei na janelinha. O que nós precisamos saber? O extrato primeiro. Qual é o extrato? É esse aí. extrato, ravencoin, flypool.org. Eu vou copiar. Observa que tem isso aqui, mas também tem a porta. Não vai esquecer isso não, senão não vai dar certo. Então, vamos copiar aqui bonitinho. Vou copiar. Tem um espaço ali? Deixa eu ver para a gente ver. Vou copiar. Copiar. Pronto. Copiei. Agora eu vou lá para aquele bloco de notas. Onde que eu abri, né? Está aqui embaixo. Onde que está escrito extrato? Está aqui. Extrato. É isso que nós vamos mudar. Extrato. Paralapa. Ponto.org. Observe que tem dois pontos aqui. Então, não vamos apagar isso por enquanto, não. Só até o org. Deixa os dois pontos aí. Vamos clicar, segurar e arrastar. E aqui nós vamos colar. Nós copiamos lá? Então, vamos colar. Vamos colar. Vou afastar aqui para você ver. Pronto. Colei. Ficou agora do flypool.org. Essa porta não é. Vamos ter que mudar a porta. Qual é a porta? Vamos lá no navegador. Navegador não. É a Termine. Na Termine, ele fala que a porta... Ó, extrato, porta. Tem outras ali, mas vamos pegar essa primeiro. 3, 3, 3, 3. Então, tá bom. Vamos copiar. Copiei. Agora, vamos lá no nosso... Bloco de nota, que já está aberto ali. Cadê? Está aqui. Extrato, Ravencoin, tal, dois pontos. Vou colar também. Posso escrever. Colei. Pronto. Está aqui. Ficou. Bonitinho. Agora é a carteira. Então, vamos pegar e copiar a nossa carteira. A carteira está onde? Queremos transferir isso para onde? Para a Binance. Então, ele vai minerar através da Etermine, que é uma pool. Vai ser a pool do Ravencoin. E vai jogar direto na Binance. Então, vamos lá na Binance. Vamos entrar aqui na Binance. Cadê a Binance? Está aqui. Nós já encontramos a nossa carteira de Ravencoin. Vou copiar. Só clicar aqui, ó. Ele já... Ó, viu? Ele aparece uma telinha ali, ó. Clica de novo. Copiou. Então, ele diz que copiou. Vamos lá no nosso bloco de notas. Está aqui. Vamos colar a nossa carteira. Então, bem. Clico aqui. Arrasto. Gente, deixa os espaços. Não tira, não. Vou apagar o default. Pronto. Vou colar. Vou colar. Colei. Ó, ficou aí. Bonitinho minha carteira. Tá. E agora a gente salva. Ou então fecha e salva. Eu vou fechar e salvar. Fechei. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Que eu mexi. Salvar. Pronto. Vou lá de novo no Explorer. Na pastinha. Que a gente estava usando. Essa pasta aqui. Agora, esse aqui. Virou com as configurações do Ethermine. Por isso que eu renomeei para fazer. Se você quiser, pode fazer isso. Copie, cola. E faz um só. Escreve em Ethermine. Se você não quiser, não precisa. Agora, esse aqui. Vai minerar. Direto na Ethermine. Eu vou clicar com o botão direito. Para você conferir. Clica com o botão direito. Editar. Ele abriu ali. Porque o bloco de nota. Está menor. O Ethermine. Extratum. Ravencoin. Taranã. 33. E minha carteira. Está tudo certo. Estou bonitinho. Vou fechar aqui. Então, agora a gente vai fazer o que? Vamos dar dois cliques. E vamos começar a minerar. Pronto. Caso você não queira entrar sempre nessa pasta. É só você. Clicar com o botão direito. E enviar para a área de trabalho. Você cria um atalho lá. Então, vai ficar na sua área de trabalho. Sempre que você quiser minerar. Lá na sua área de trabalho. Você clica aqui. Vai abrir o minerador. Então, vamos abrir aqui para ver. Vou dar dois cliques. Nesse Ravencoin. Dei dois cliques. Abriu o minerador. Já identificou minhas placas de vídeo. São três. Tá. Tá aí. Simples. Fácil. Olha o DAG POC, gente. Para minerar o Ravencoin. Olha lá. 221. Quase placas de 2 GB. Dá para minerar. Então, essas placas de 4 GB mineram muito bem. Agora, como é que a gente sabe que está minerando? Já no caso da Etermine. Dá para a gente ir lá na Etermine. Vamos voltar lá na Etermine. Aqui já está minerando o Ravencoin, gente. Direto para a minha carteira da Binance. Vamos lá na Etermine. Vou entrar na Etermine aqui de novo. Já está aqui aberto. Lá em cima. Tem um espaço para você colocar o seu minerador. A sua carteira. Para você identificar se você está minerando. Como é que você faz? É só você pegar a sua carteira de Ravencoin. Você vai lá na sua... Na Binance. Você pega o número da sua carteira. Cliquei aqui. Copiei. Vou lá na Etermine. Clico aqui. Colo o endereço. Vamos colar. Espera aí. Colar. Aí, não tem aqui um botão para você dar Enter. Então, você dá Enter no teclado. Dá Enter. Pronto. Ele já abriu a sua carteira. E ele já está minerando aqui o Ravencoin. É claro, gente, que eu estava minerando antes. Então, esse aí já é o valor. Porque demora um pouquinho. Alguns minutinhos. Mas logo depois ele vai mostrar aí que está minerando. Então, você já sabe que está minerando. Aí, a vantagem do... Você clicou aqui. Ele mostra em Bitcoin que você está minerando. Você clicou aqui de novo. Ele vai te dar a proporção em dólar. É claro que isso aqui ainda é uma estimativa. A probabilidade de dar aqui por dia é esse valor aí. Quem tem placas com mais de 4 GB, é lógico que não é vantagem minerar Ravencoin. Porque ele dá um valor menor. Você com placas de 6 ou mais, é melhor você minerar diretamente o Ethereum e fazer negócio com o Ethereum. Quem tem placa de 4 GB, aí sim é vantagem minerar a Ravencoin. Porque não tem como minerar outra moeda melhor. Um detalhe importante. Por exemplo, eu poderia estar minerando aqui com essas placas que é a RX 580 de 8 GB e a RX 5700. São placas boas. Vão minerar muito Ravencoin. Só que o valor não é interessante. Porque Ethereum eu vou ganhar mais. Por isso que eu não vou minerar em Ravencoin. A não ser que eu queira fazer uma poupança. Hoje, a estimativa ali está o quê? 2 dólares por dia. Claro que ainda não está minerando 24 horas. O ideal é você ver aqui o valor de 24 horas depois. Isso aqui é apenas uma estimativa inicial. Eu comecei a minerar agora há pouco. Olha, já tem pouquíssimo tempo. Aí você pensa assim. Ah, não vale a pena? Talvez valha. Porque hoje o Ravencoin está valendo menos. Se eu estou minerando... Vamos supor que está minerando 2 dólares por dia. O Ravencoin tem esse valor de 2 dólares por dia. Se eu guardar essa moeda, o dia que ela dobrar e vender quando ela dobrar de valor... Na verdade, eu não minerei por 2,31. Eu minerei por 4,60. O que define o valor do que a gente minera não são essas estimativas. É o dia que você vende a moeda. Então, quem faz hold, até vale a pena você, de repente, parar 24 horas minerando Raven e faz uma poupança. E esse dinheiro vai cair direto na Binance. E fica lá. Você pode vender, comprar, trocar por outras coisas. Ou então, deixa lá por enquanto. E pode até estar fazendo lá algum investimento. A Binance tem muita coisa lá legal para você fazer de... Usar sua moeda para deixar lá estaqueada. E é muita coisa. Ainda não tive condições de ver tudo. O importante, gente... Vamos aqui no minerador. Que é importante que você entenda. O Ravencoin, ele gasta mais energia, tá? Algumas pessoas sabem disso. Outras pessoas não sabem. Então, eu vou mostrar aqui. Quando nós estamos minerando... Quem acompanha os vídeos... Viu que quando eu estou minerando o Ethereum... Essa aqui é uma RX 580. 580. 5700 XT. 580. Olha o consumo. Normalmente, é um pouquinho mais baixo. Essa aqui, normalmente, o Ethereum fica 90 watts de consumo. Tá? Essa aqui fica numa faixa de 100. Olha quanto que está 5700. 160 watts. Normalmente, ela está 140. Então, minerar Ravencoin, consome mais energia. E essas placas estão configuradas, assim... Mal configuradas para o Ethereum. Se eu configurar para a Ravencoin, eu posso aumentar esse valor aqui. Está dando um total de 32 MHz por segundo aqui agora. Tá? No Ravencoin. O consumo total? 394 watts de consumo. Isso aqui do lado não é consumo. Isso aqui é a eficiência da sua placa de vídeo. Olha a eficiência, como é diferente aqui. Do Ethereum. Então, Ravencoin gasta mais energia elétrica para minerar. É o que eu estou falando. Sem configuração nenhuma, já está consumindo mais. Se eu configurar para fazer mais Ravencoin... Ele vai fazer mais Ravencoin. Só que vai consumir também mais energia elétrica. Então, você tem que se atentar a isso. Bom, gente. Fácil. Aí, depois você vai lá na Binance. Na Binance não tem a pool. Então, você não vai poder conferir aqui. Você só vai saber quando o dinheiro entrar aqui. depois que a Ethermine. A Ethermine tem um mínimo. Se não é settings. Aqui no settings, você vê que... O valor mínimo. Pagamento de Ravencoin mínimo. 10 Ravencoin. Então, quando chega ali a 10 Ravencoin. Aí, transfere. Você pode aumentar esse valor. Mas, no mínimo, está bom. Então, quando ele chegar ao mínimo de 10 moedas. Ele automaticamente... Essa pool vai transferir para a carteira que você colocou. Que está minerando. Vamos voltar lá. Como passou um tempinho. Vamos voltar aqui no dashboard. Até agora... Ele já aumentou ali o valor. Deixa eu colocar em dólar. Para a gente ter uma ideia. Não aumentou não. 2,31 continua. Ele diz aqui uma... Quanto que vai ser meu pagamento. Ele está fazendo uma estimativa, né? Por dia vai dar 12 Ravencoins. Com essa... Do jeito que está indo. Claro que começou agora há pouco. Minerar. Então, esse valor pode aumentar. Vai dar uns 12 Ravencoins. Então, em 20 horas praticamente. Daqui a 20 horas eu vou receber o primeiro pagamento. Porque vai chegar aos 10 Ravencoins. Então, é uma moeda mais fácil de minerar. E rapidamente é transferido lá para a sua carteira da Binance. E lá na Binance. Vamos voltar na Binance para finalizar esse vídeo. Curtinho. Você chegando aqui na Binance. Aí você vai em carteiras. Você pode vir em visão geral. Ou Fiat Spot. Vamos clicar agora na Fiat Spot. Ele vai dar todas as suas carteiras. E você vai ver que... Por exemplo, ali. São as principais. Que tem alguma moeda. Que ele te dá a opção aqui. No caso... Ele separou essa moeda aqui. Eu nunca minei essa moeda. Não tenho moeda dessa aqui. Mas tudo bem. E aí ele vai te dar. Quando você tem Bitcoin. Ethereum. Eu acredito que ele dê... Onde você tiver dinheiro. Ele vai mostrar primeiro. Então, em Bitcoin. Tem Ethereum aqui. Tem um pouquinho de... Esse... Tether, né? Que é o dólar. E... Não tem mais nada. Aí ele vai aparecer aqui o Ravencoin. Tá? Quando... Daqui a 20 horas. Ele vai jogar para cá o Ravencoin. Aí eu vou ter 10 moedinhas de Ravencoin aqui na Binance. E aí eu faço o que eu quiser com o Ravencoin. Tá bom? Então, faço aí de você minerar. Quem tem placas boas também dá para você minerar a Ravencoin. Fazer uma poupança caso você queira. Porque quando um dia aí daqui a... Não sei quanto tempo. Ela subir de preço. Você já vai ter uma poupança aí. Um hold. Faz hold de Ravencoin. Existe uma... Essa moeda aí é promissora de crescer. E para finalizar o vídeo mesmo. Para você ter uma ideia de quanto que você vai ganhar. De acordo com que muita gente também tem essa dúvida. Vamos colocar ali. Ravencoin. R. V. Estou escrevendo outra vez. N. Vai aparecer ali embaixo. Ravencoin. Se você clicar aqui. Ele vai para... É um outro site que ele mostra a tua moeda. A informação. Mas não é isso que eu quero não. Vamos lá no... No What to Mine. Vou clicar aqui no What to Mine direto. No What to Mine. Você tem como saber... Vamos ver se eu consigo ver aqui por baixo. Tá. Ó. Ele tem aqui o Ravencoin. O que é onde que eu quero chegar? Vou clicar no Ravencoin. Eu quero chegar nessa calculadora. Para você... Viu como eu fiz gente? Vai lá no What to Mine. Esse site aqui. What to Mine. What to Mine. .com Escreve assim com dois T. What. To. Mine. .com É onde a gente vê o... Quanto que as moedas estão dando. Você clicando aqui em GPUs. Ele mostra... As placas de vídeo. Quanto que elas estão fazendo. Muita gente não sabe. Aí fica perguntando. Quanto que está dando. Isso aqui é bem... Bem próximo da realidade. Está no momento. Amanhã já é outra coisa. Daqui a uns 10 minutos já é outra coisa. Então você tem várias placas. A 13... A 3.090. Tem ó. 6.800. 5.7. 5.7. 5.7. 5.7. E tem até de 4 gigas. Olha lá no finalzinho. GTX 1050 TI. E aqui do lado. Quanto que está fazendo. E qual é o algoritmo. Importante você ver isso. Não é só você ver aqui o valor. Não é o ver o valor. É você ver qual é a moeda que está sendo feita. Qual é o algoritmo que está sendo feito. No caso hoje. Não é nem NiceHash. Não é nada disso. Essa aqui ó. Ou vem. Esse algoritmo. ProgPow. Está dando 88 centavos. Então. Tá. 1050 TI. Se você está minerando aí pela NiceHash. Você poderia estar ganhando um pouquinho mais. Minerando esse negócio aqui. Que eu não sei o que que é. Ainda não minerei isso não. Tá. Vamos pegar um exemplo de outra moeda. Ó. 500 e. Ah. O nosso amigo aí que falou. Comentou ali. Ah. Não tem aqui não. Mas na calculadora da NiceHash. Tem a placa. É. 1660. Aí. Nem lembro qual é a placa que ele falou. Deixa eu clicar aqui. Comentário dele. É o Murilo. O Murilo falou que ele tem uma 1650. De 4 GB. No site da NiceHash. Dá para você ver. Procura a calculadora da NiceHash. Você vai encontrar. Clica aqui na NiceHash logo. Ó. E já ia finalizar o vídeo. Vou atualizar a página. Porque esse o valor. No começo do vídeo que eu vi. Estava dando 1 e pouco. Calculadora de lucros. 1060. Calcular. Ó. 1 dólar e 2 na NiceHash. Tá. Vamos voltar lá para. WatchMine. Eu quero. Então tem essa parte aqui. Que você vai no. Você vê as placas de vídeo direto. Ou então você vem aqui em GPU. Também tem aqueles quadradinhos. Que você pode selecionar. Marcar e desmarcar. Aí você desmarca o que você quer. Deixa marcado o que você quer. Coloca a quantidade de placas que você tem. Tá. E aí ali embaixo você clica em calcular. Calculou. Aí ele vai te dar. Já uma outra medida. Aí aqui legal. Você pode botar a quantidade de placas que você tem. Atualmente quem tem aquela. Placa que eu marquei ali ó. É a. 2 RX 580. Você vai estar minerando melhor. Ethereum. E você ganharia com as duas placas de vídeo. 6 dólares e 55. Total. Tá. Se você não quiser minerar numa pool de Ethereum. No caso você estaria. Eu estaria minerando na pool da Binance. Ou então a segunda opção é a NiceHash. Pagando o valor de 6 dólares e 5 centavos. Ou seja. Você perde aí uns 45 centavos de dólar. Que dá uns 2 reais mais ou menos. Então é um dinheirinho que se perde por dia. Muito bom em relação a NiceHash. Mas a NiceHash tem a vantagem de transformar em Bitcoin. Em alguns momentos é vantajoso. Eu agora só estou na pool da Binance. Minerando Ethereum. Não estou na Ethermine. A não ser que você minere a Ravencoin. Mas não é isso que eu quero mostrar não. Vamos voltar lá. É aqui. Vamos voltar. Você clica aqui no Ravencoin. No próprio Atmine. Você vem aqui. E você coloca a quantidade de MegaHash que a sua placa faz. Ou então a sua RIG. Quanto que essa RIG está fazendo? Vamos botar o minerador que já está minerando a Ravencoin. Já há um tempinho. Olha o total que eu tenho aqui. Eu estou com três placas minerando. 34 MegaHash. Vamos colocar 34 lá. Para ver quanto que dá. NotMine. Colocar aqui 34 MegaHash. Só para a gente ver se vale a pena a gente minerar com essas placas de vídeo. O Ravencoin. Clica aqui em calcular. Isso aqui é uma ideia. Não é 100% certinho não. Já cliquei em calcular. Ele vai ali embaixo te dar mais ou menos o que você vai fazer. Por dia. Está dando 4 dólares e 41 centavos. É claro que eu minerando Ethereum vou ganhar muito mais do que 4 dólares. Mas se eu minerar o Ravencoin. Por isso que eu falo. Não é vantagem. Não é. A não ser que você vai guardar essa moeda. Vai holdar essa moeda. Vai guardar. Fazer hold. Guardar. Deixar ela quietinha num canto. Então. Se eu. Minerar hoje vai dar um total de 4 dólares e 41 no Ravencoin. Porque minhas placas de vídeo são de 8 gigas. Então não é vantagem. O ideal seria minerar Ethereum. Que vai dar mais do que o dobro do que está aqui. A não ser que eu guarde a minera em Ravencoin. Guarde o dinheiro. Quando ele dobrar de valor. Aí sim. Eu vendo. Aí eu estarei minerando a mesma coisa. Como se estivesse minerando Ethereum. Porque. Eu vou vender por dobro do preço. Tá bom gente. É isso aí. Eu acho que eu dei algumas explicações. Se você não entendeu muito bem. Dá um tempo. Assiste o vídeo depois com mais calma. Em outro dia. Em uma outra época. Que aí você vai assimilando melhor. As. O que eu falei aqui. Tá bom meus amigos. Bom. É isso aí. Quem não está na Binance. Vai para Binance. Depois você vai ver aqui o valor na Binance. Vou deixar o link da Binance. Para que você possa se inscrever. Receber uns bitcoins extras. Futuramente nos ethereons extras. Por isso que eu estou recomendando a Binance. E deixando o link da Binance. Para que você possa se inscrever através dela. E. Dá para você minerar aí. Através. Das suas placas de 4 gigas. O Ravencoin. E o dinheiro cair direto na Binance. Tá bom. Através da Etermine. Muito obrigado gente. Quem não se inscreveu. No canal. Se inscreve. Muito obrigado por tudo. E. Até o próximo vídeo. Antes de dar o tchau. Vou ver quanto que está aqui. Está crescendo gente. Está crescendo o negócio. Já aumentou um pouquinho. 30 centavos. E aos pouquinhos vai aumentando. Porque enquanto não der as 24 horas. Eu não sei quanto que realmente vou ganhar por dia. Mas como a gente já viu lá no Atmine. Então eu sei que eu minerando o Ravencoin. Vai dar aqui uns 4 dólares por dia. E o mais legal de tudo. Vamos lá no. Pagamento. Hoje mesmo eu já vou ter. Hoje mesmo não. Ó. Diminuiu. 18 horas. Daqui a 18 horas. Eu já vou ter aí. Meus. Minhas 10 moedinhas de Ravencoin. Já vou fazer um hold dela. Tchau gente. Se inscreve no canal. Obrigado.